Você tá pensando em ter filhos? Talvez a pergunta mais difícil que alguém possa me fazer hoje em dia. Mas eu acho que você tá. Sentir isso nele, né? Sentir uma energia. Sentir uma energia que ele quer se paga. Eu tenho muita vontade e nenhuma vontade ao mesmo tempo. Porque às vezes eu olho assim uma família linda com uma criança linda. Aí depois eu vejo uma família com uma criança chata, pô, cacete. Aí eu vejo aquelas crianças, aqueles pais com olheira por aqui. Falando, é ótimo, é uma bênção. Isso é tudo pra mim. É o maior amor do mundo. Eu não vivo sem ele. Para, por favor, não bate. Pega ele, amor. A gente tá feliz. A gente não joga seis anos. Mas eu acho que é a grande questão de todas as pessoas que não têm filhos. Porque começam a perceber outras famílias e começam a se imaginar nesse lugar. E é muito difícil. É difícil pra caralho. E pra quem gosta da sua liberdade, pra quem gosta de estar consigo mesmo, é complicado. Você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube? Então confere o comentário fixado.